O que será que está acontecendo com o drone do nosso colega? Parado, ele filma bonitinho. Se ele se mexe, a imagem fica borrada. Nunca vi isso acontecer. Se fosse trepidação, alguma coisa assim, a gente podia falar que é problema no gimbal. Gimbal é aquele negócio que tem no drone, aquele conjunto de motores que tem lá, que estabilizam a imagem, que no caso parece que não é isso daí, tá? Bom, quem está mandando essa pergunta é o Wilson Brisk, que ele mandou o seguinte, vamos lá. O meu Mini 2, o Mini 2 dele, quando ele se move para os lados, ele está parado aqui, quando ele vai para cá ou para cá, ou quando ele vira, a imagem gravada no cartão fica borrada. Eu não entendi essa daí de imagem gravada no cartão, porque você está olhando para o... Já vou comentar, mas você está voando com o drone, você olha no celular. No celular não fica borrado, é isso que eu entendi, Wilson. Eu queria entender essa questão aí. A imagem fica... Ah, e quando ele está parado, a imagem fica perfeita. Isso começou ontem. Pode ser defeito na câmera do drone? O que você acha que pode ser esse negócio aí? Bom, primeiro. Gente, quando eu sei, eu sei. Quando eu não sei, eu não sei. Quando eu fico na dúvida, eu abro o live. Gente, melhor coisa para descobrir as coisas. Coisa para descobrir as coisas. Solta um vídeo que eu estou fazendo. Se você tem a solução, ou se você já teve um problema parecido com esse, vem aqui no comentário desse vídeo, tá? Deixa aí, jamais vai acontecer comigo, tal, tal, tal. Ou me manda teu relato aqui pelo WhatsApp, tá bom? O que eu posso falar para o Wilson? E para você também estar com um problema parecido com esse daí. Se acontecer um problema desse, eu te peço primeiro para você me mandar uma amostra para a gente ver isso daí. Porque o que você chama de borrado, pode ser que eu chamo de efeito gelatina. Que é outra coisa. Pode ser um monte de coisas que pode estar acontecendo. O borrado, pode ser até o óculos. Não sei, de repente a gente vê, pode ser codec, pode ser um monte de coisa. De onde você está vendo esse vídeo, né? Porque você falou o vídeo gravado. E não o vídeo que você está vendo lá no celular. Isso você ainda deixou bem claro, o vídeo do cartão. Então eu fiquei nessa dúvida. Mas gente, nada melhor, manda para mim já uma amostra para a gente ver, entender o que está acontecendo e muitas vezes de cara ver. O que eu te digo, o que acontece? Vamos lá. A hélice do drone pode estar desbalanceada. Existe isso? Sim, senhor. Antigamente, até na época dos Phantoms, a gente balanceava a hélice para evitar a trepidação. Os drones mais recentes praticamente zerou esse negócio do balanceamento. Eu não sei se melhorou a qualidade ou ninguém mais repara nisso e tal. Mas se o drone estiver com a hélice balanceada, desbalanceada, é a mesma coisa que o pneu do teu carro. Se você não alinhar e balancear, ele fica trepidando, né? E o que acontece? Essa trepidação pode não passar diretamente para o drone porque tem um gimbal. Mas pode ser muita trepidação que justamente dá uma afetada no drone. Esse tal desse efeito gel, esse efeito gelatino, assim, parece uma onda que passa, assim, de cima para baixo e tal. Dá uma procurada aí, efeito gelatino, você vai ver. Tem aqui no canal falando sobre isso, tá? E pode ser que justamente parado, o drone não está trepidando tanto, fica quietinho lá. E na hora que ele se mexe, tem alguma coisa torta fora do normal que reflete numa possível trepidação. A nível de gra... Ah, e outra coisa. Dentro do drone tem aquele sensor comos lá, semós, lá. Pode ser que alguma desses mecanismos está com problema também. Tem que dar uma olhada. Tem que ver, tá? O que que acontece? Se ele está parado, não dá nada. E se ele se move, o que que acontece com o movimento? Tem movimento, tem alguma coisa que era para estar... Vamos pensar, logicamente. Tem alguma coisa que era para estar travada que não está. A hora que se move, se está deslizando, se está fazendo alguma coisa, fica. O que eu queria te pedir? Vai ter que mandar uma amostra para a gente ver esse vídeo aí, para tentar entender o que que pode ser. E se realmente, na hora que você está voando, você olha lá pelo celular, ele dá essa diferença ou não? O motor pode ter desficado, pode ser que dê uma batidinha, alguma coisa está torta. Ó, vamos lá, os testes. A câmera eu duvido que seria, hein? Eu não falaria que seria a câmera com problema, e sim todo ou o mecanismo do gimbal, ou alguma coisa no drone que está passando que não devia para a câmera. Tá bom? Eu apostaria nessa questão aí, tá? Se você já aconteceu, fala para mim o que que pode ser. Mas de qualquer coisa, de qualquer jeito, coloca o seu drone no chão, entra no aplicativo DJ Fly, DJ Go, ou o aplicativo do seu drone, que eu estou falando para você genericamente, se tiver aparecendo tal, faz o seguinte, entra no três pontinhos lá em cima, entra em tudo quanto é coisa de calibração, nivelar o gimbal, entra na calibração DMU, nivelação, não sei o que, tudo que tiver lá calibrar vai. Só do joystick que não precisa, vai lá e faz, tá bom? Faz todas essas calibrações, que pode ser que alguma coisa que não está legal resolva. Outro teste que você pode fazer, se você tiver, troca as hélices. Você tem hélice novo? Troca um jogo de hélice novo e vê se resolve. Pode ser que as hélices estejam realmente com problema, tá bom? Ah, mas é marido, não tem o hélice. Tudo bem, não tem problema. O seu drone está aqui. Essa hélice e essa hélice são iguais, e essa e essa também são iguais. A daqui você não pode colocar aqui, hein, para quem não sabe. A daqui você só coloca aqui, tá? Só nas diagonais. Então, você vai fazer o seguinte, você tira a hélice daqui e coloca aqui, a daqui você coloca aqui. Você troca as duas hélices, as quatro hélices entre elas. O que que acontece? Você olha antes. Se você trocar e ficar igualzinho, igualzinho, não é a hélice. Mas pode ser que você troca, até que você fala, antes eu notei que ficava trepidando só desse lado. A hora que eu troquei a trepidação, ou gelatina, ou borrado, o que você falou, a mancha mudou do lugar. Então, você concorda? Se essa daqui que estava trepidando, você colocou aqui, o problema passou para cá, que está passando para lá, entendeu? Mas o teu drone, gente, você pode fazer assim com ele. Liga o drone na mão mesmo, você faz assim, ó. Você vai fazer assim, você vai ver que a imagem fica paradinha, né? Não é alguma... Mas é alguma coisa por aí que pode ser. Essa daí, então, é uma outra opção. Em último caso, eu duvido que não é, mas vamos tentar. Pega o cartão de memória, tenta colocar em outro cartão de memória. Vai lá, que na hora de gravar o cartão de memória, está dando alguma zica e tal. Mas, gente, se fosse analógico, se fosse filme, que nem antigamente, podia ser o filme que está com problema, não está gravando direito e tal. O digital não tem borrado. Lembra quem assistia TV de tubo? Você tinha imagem fantasma, né? Aquele borrado junto e tal. No digital, a gente não tem, ou é ou não é. Por isso que eu diria que formatação do cartão, não sei, vai saber se é do além, está dando alguma coisa, mas eu não apostaria nisso. Porque justamente, ou ele, se tivesse com problema no cartão, o vídeo ia estar quadriculado, ia aparecer uns negócios, ia ser umas imagens, a outra coisa que acontece. Quando é o cartão, você bate uma foto, por exemplo, ele aparece só metade da foto, a outra metade fica preta. uns quadradinhos esquisitos, falta de cor e tal. Gente, o digital, quando dá zica, não é que nem antes, não fica borrado, ele não aparece. Não é 880, não tem, tá? E nisso daí que eu estou te falando. Vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários desse vídeo, volta daqui a uns dois dias, e vamos ver o que a turma comentou, se alguém mais perguntou, com relação a isso, tá? Independente disso, gente, aproveitando aqui, zemario.tv barra rifa, no caso agora é um Mini 4 Pro, não sei quanto você está vendo esse vídeo, pode ser um outro drone top pra caramba, entra aqui e participa dessa ação entre amigos. Se quiser saber como é que participa, ou o que for, manda mensagem pra mim, falando de mensagem, se você quer comprar um drone, tá precisando de, ah, eu quero orientação, de graça, consultoria de graça, manda mensagem, eu te explico, tá bom? Outra coisa, ah, Zé Mário, eu tô comprando um fogão, geladeira pra minha sogra, não sei o que, manda uma mensagem pra mim, por quê? Porque eu vou te mandar um link do Mercado Livre, do Magazine Luiza, do produto que você tá comprando, só me compra, manda um link pra mim, eu te devolvo, se tiver cupom de desconto, eu te ajudo, e de quebra, você vai pagar o mesmo produto, o mesmo preço ou menos, e de quebra, eu te dou de comissão números, que você pode ganhar essa rifa aqui, pode ganhar números da rifa aqui, feito? Então eu vou ficando por aqui, gente, deixando abração, e lembrando que de manhã, às 8h15 da manhã, tem vídeo novo, e à tarde, às 15h para 7h da noite, tem live ao vivo pra você, tá bom? A direção pra você, muito obrigado, e até a próxima! Estrela Mulherada, Estrela Mulherada, ao sul do Pocadão, Maria Leal e Lara, Estrela Mulherada, Estrela Mulherada, ao sul do Pocadão, no programa do Zé Mário, Estrela Mulherada, Estrela Mulherada, é tudo nosso, vai dar essa palavra! Obrigado, 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 Obrigado a estas pessoas, que colaboram com o canal, estes são os membros do canal, a todos o agradecimento, tudo separou, colabore você também com o canal, se torne um membro, colabore a partir de 1 em 9, colabore, 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 Semaru, drones, a eros e afins, o inteligente, de forma descontraída, assista aos vídeos diários, participe das lives, Semaru, 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 e se tornou com o canal, ztulham, o Três do Canal, a todos a semana, têm um info. Eram, BS, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto